O nosso assunto agora é sarampo. O número de casos da doença no estado de São Paulo já passa de 11.500 este ano. Na próxima segunda-feira tem início a campanha de vacinação contra o sarampo voltada para jovens de 20 a 29 anos. De São Paulo, Ricardo Ferraz conta pra gente. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Mana. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. O Ministério da Saúde está preocupado, viu, porque o surto de sarampo se intensificou no Brasil nos últimos meses. Só para se ter uma ideia, entre o começo de agosto e o fim de outubro foram confirmados 5.660 casos da doença. Isso é mais da metade do total de casos registrados em todo o ano de 2019. São Paulo é o estado mais atingido. A vacinação continua sendo realizada em todas as unidades básicas de saúde do país, mas a taxa de cobertura ainda não foi totalmente atingida. Para encorajar a população a comparecer nos postos de saúde e tomar a picadinha, começa na próxima segunda-feira mais uma campanha de vacinação. Dessa vez, será destinada aos adultos que têm entre 20 e 29 anos. A meta é vacinar mais de 13,6 milhões de pessoas nessa faixa etária. Para isso, o Ministério da Saúde adquiriu 60,2 milhões de doses da tríplice viral. É a maior compra de vacinas contra o sarampo dos últimos 10 anos. Mara. Obrigada pelas suas informações, Ricardo. Obrigada pela sua comunidade. Obrigada pela sua comunidade. Obrigada pela sua comunidade. Obrigada pela sua comunidade. Obrigado.